O que é que esteve na base desta derrota pesada diante do BO? Acredito que foi falta de solidariedade a defender por parte da nossa equipa e não concretizar as oportunidades que tivemos, porque criamos, criamos, criamos e não fizemos e quem não marca sofre, é a regra. E agora, qual é a mensagem que passas para os torcedores que estiveram aqui acompanhando o Atlântico, observando o Atlântico a perder por cinco bolas a duas? Desde agradecer o apoio da massa associativa, os amigos do Atlântico e dizer que enquanto for possível matematicamente nós estaremos na luta. Viva as emoções do futsal com a TV Belas, numa organização da Associação Provincial de Futebol de Luanda.